aí gente ó agora já arrancado a varigada do bichinho vou arrancar a escama dele pra nós temperar ele eu quero mostrar um segredinho enorme que tem bem aqui ó nessa faixinha aqui, ok? vamos lá se você observar aqui, bem pertinho aqui, ele tem uns pontinhos aqui bem aqui ó, ele tem na própria escama, ele tem uma marca olha que legal gente ó, ele tem uns pontilhados aqui esse aqui nesse curimba tá aqui é essa escama aqui, aqui que vai estar o fiozinho, nessa parte aqui ó vai estar por dentro assim que você arrancar toda a escama dele aí você dá um cortinho nele aqui ó, na parte do rabo aqui ó vai até ele espinhar assim, e aqui na parte da cabeça nessa parte aqui ó pra você achar o fiozinho, vou mostrar pra vocês aqui aonde ele está aqui ó, vamos ver se é possível a câmera pegar aqui, ele está aqui dentro aqui ó nessa parte aqui ó tá? aqui ó olha ali ó, já está vindo ali observe que está ali ó fiozinho, deixa eu tentar pegar ele aqui, vem com carinho aqui aqui ó ó, peguei ele aqui, vem com carinho aqui ó, vai pegando a câmera bem pertinho aqui ó, eu vou mostrar pra vocês aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó. ó, peguei ele aqui vai pegando a câmera bem pertinho aqui porque eu vou puxar ele aqui ele vai sair, ele é bem grandão, as vezes acontece porque eu demorei um bocadinho deixei ele no congelador um pouquinho ele vai arrebentar, tá gente mas ele vai até atrás aqui vai massageando um pouquinho aqui pra ver se ele não arrebenta esse fiozinho aqui é um nervinho, tá ó pode ver ele tem o tamanho do peixe o corte aqui e o do lado aqui nesse fiozinho aqui que ele está concentrado aquele cheiro que dá no peixe no corimba, a maior parte está aqui tá, nesse fiozinho aqui ok é esse aqui, esse aqui nós temos que jogar fora ó, esse dá um corte nele aqui ó, nessa parte do rabo aqui ó aqui e outro cortezinho aqui ó, perto da cabeça nessa parte de cá aqui ó ok o fiozinho está nessa direção aqui ó aí você pega ele aqui vou mostrar aqui pra ver se eu consegui me mostrar bem pertinho tá gente ele está aqui ó, olha ele ali ó é um nervinho ok um nervinho bem pequenininho que está aqui você tem que lutar um bocadinho pra pegar ele com a pontinha da faca aqui pra puxar ele olha aqui ele aqui ó é um nervinho tá gente ó vou puxar ele aqui aí você dá uma massajadinha aqui pra não arrebentar porque se arrebentado aí não tem como pegar de novo ele está até no final ó vai com calminha puxando vai puxando ele aqui pegar aqui pra ficar melhor ó ele vai saindo, tá vendo aí olha aí ó é esse aqui o fiozinho ó gente aqui que está concentrado a maior parte do cheiro ok agora meus amigos é só acabar de lavar ele certo passar uma água bem limpinha, caprichadinho abrir ele aqui pra temperar mas isso daí é uma outra história um dia eu convido vocês pra comer um aqui em casa